Nossa senhora! Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Inscreva no meu canal! Olha ali, olha ali! Entra a casa, entra a casa, você viu? Entrou, entrou pra casa, entrou pra casa. Entrou pra casa não, entrou pra casa não! Ai, caralho! E aí, meninas! Da Frigão só cai de sua massa, turma! Correndo comigo aqui agora que aconteceu não! Não vai começar a ganhar dinheiro pra ter segredo não! Tu vai nesse link que tá na tela aí, ó! E aí, rapidinho aqui! Vai aparecer, senhor! Tu apareceu? Não vai ter nada não! Tu tá ficando é doido, é, menino! Fique em registro! Rigão é só a registro! Tu vai botar aqui teu nome, tu vai botar tua senha aqui, tu vai botar tua senha aqui, bota uma senha difícil pra ninguém te pegar, ou botar aqui a mim aqui de 1 a 8. Pronto, 1 a 8! Que beleza! Bota o meu nascimento, vai botar também aqui, o meu é o Rasca, Pássica, 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 Arroba, Ass.com Encontre, tu não vai dar vontade nada! Vai jogar agora, pô! Vai começar a jogar! E chegando aqui no paraíso, o melhor de começar a ganhar dinheiro! Tu tem esporte, tem futebol, tem UFC! Os cabas são patrocinador oficial do UFC, tá? Caralho! E tu vai ter aqui pessoalmente o que eu vou, que eu gosto de ir no cassino aqui, aqui no cassino tem jogo pra caramba pra tu jogar aqui, tem limbo, tem canon, tem dragon, tem plincon, tem bines, tem dice, tem trash... Tem tudo! Mas tudo que eu mais gosto de jogar, é o meu grandiosíssimo Blackjack, que porque aqui eu faço acontecer, aqui os sonhos viram realidade, rapaziada! Quer transformar aquele teu 25 reaisinho da merenda, aquele cinquentinha que tu conseguiu ali, em 100, em 200, em 300? Vem comigo que agora que eu vou te ensinar! Vem pro fute, vem! Acabei de entrar na sala, vou jogar pra vocês aqui agora, os meus cinquentinha aqui em jogo, pra vocês verem como é fácil eu transformar esse 50 aqui em 100, presta atenção aqui como é ligeiro, olha como é ligeiro aqui, homem! Olha que legal! Ela puxou apenas um 10 pra mim, apenas um 10 pra mim, e olha só agora a mágica acontecendo, 19, vou parar por aqui, só esperar agora ela puxar ali um 10, ou outra carta que seja, e ela vai estourar, e acabou o índio pra nós, e bota sem conta na conta do pai, só tela, tela! Olha lá! E é isso galera, tá lá! Traz 100 conto pra conta do pai, esquece! Não tem como rapaziada! Vamos botar mais 50 aqui, e eu vou ficar postando aqui, enquanto você quer a conta de vocês aí, beleza? Enquanto você não quer a conta de vocês aí, eu vou postando com vocês aqui, eu vou ganhando por aqui também galera, beleza? Valeu! É nice! Bora pro vídeo! Vou trabalhar de novo, já tô de novo aqui já no esquema, pô! Vamos trabalhar? Bora! Aspira, você vai ter quantos anos, Aspira? Eu fiz 22 hoje! Hoje? Oxe seu Aspira! A Ellie falou, pô! Não acredito não, não falou pra mim não! Não, mas peraí! Ai, já vai! Vamos pra lá já, comemorar o seu aniversário! Aí, Aí, já temos já aqui! Compeiro de farda aí! Compeiro de farda aí! Olha isso! Compeiro de farda chegando aí! Obrigado aí, por comparecer aqui, pro nosso amigo Aspira aqui, que tá comemorando o aniversário hoje! Aí eu vou fazer um bolinho aqui, é só um bolinho simples aqui, parabéns! Beleza! Vamos lá então, parabéns pro Aspira! Bora! Cadê o Aspira? Bota o Aspira no meio da roda! Ai, Aspira! Vai, Aspira! Vai, Aspira! Aspira pro meio da roda! Vai! Parabéns pra você! Nessa data querida! Nas felicidades! Muitos anos de vida aí! Sacou de Aspira! Sacou de Aspira! Parabéns! 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 Oi! Moraes! 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 Vem cá Moraes! Fui vindo! Hahahaha! Coitado do Aspira, mano. Ficou no chão, viado. Que maldade. Tá tendo um tiro ali perto daquela coisa. Eu acho que acabou. O que é aquela coisa, Aspira? Um pedaço, um pedaço. Bora lá, Aspira. A gente põe, Aspira. Bora. Ai, que na frente aonde, Aspira? Que eu não tô vendo. Eu tô vendo a viatura voltando aí. Não pegaram nada, ó. Ah, atropelou alguém, ó. Olha, olha, olha. Olha. Aí, já encostou. Já desce, já desce. Já desce, já desce. Vai, vai, Aspira, vai. Vai, Aspira, vai. Aí, B também, B. Ih, que cabeça foi pra mim. Faz, por não, Aspira, negócio de cabeça, não. Não é que negócio de cabeça aqui, não, Aspira. Aí, B passa aí, ó. Vamos, Aspira. Eu no meu carro dei bobeira. Meu Deus do céu. Aspira, defespa, 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 defespa. Vai dar não. Não, 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 não. Não ganha uma operação. Se a gente só vai prender gente sem CNH. Aí, aí, como é que vai o comandante? Menino, que velocidade é essa? Mas, Pedro, tu vai providenciar no... Em meia flor? Aí, pô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Vamos lá. O seu tá no Canadá? O seu tá no Canadá? O seu tá no Canadá? O seu tá pra entender, não? Ô. Ficou na contramão. Foi o cara da PMRJ dali, senhor, que tava na contramão e acabou que a gente teve que trocar de faixa, entendeu? Mesmo assim a gente trocou de faixa, porque a gente teve uma colisão. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Tô, é, claro. Boa noite, boa noite, menina aí. Como é que você tá? Como vai? Tranquilidade. Que é isso aí? Tá compactuando com o vagabundo agora, ô, Steve? Vagabundo não é da PMRJ. Ih, mano, ó. Vagabundo o quê? Porra, foi mal. Desculpa aí, que tem uma moça que parecia muito com a senhora, dona. Desculpa. E aí, já resolveu aí, ô, Steve? O negócio tá pro MRJ aí? Já, já. Eles vão ficar no problema deles aí. Não, fica com prejuízo aí. É, pô. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Não, só vai ser... Puxa, o que isso aí? Puxa. Pede aí, pede. Pode pedir, pode pedir. Para não, vai ser fuga, vai ser fuga, Steve. Vem aí, ó. Mas tem o copo aí. Já, já mandei. Já lance, já lance. Vai, ó. Caraca, meu, Steve. Caraca. Bora, vambora, vambora, Steve. Vamos começar. Vamos bater, vamos bater. Não deixa pé. Vai lá, vamos bater, vamos bater. Eita. Aí. Eita. Olha lá. O que eu tô achando aqui? Aaaaaaah! Meu Deus do céu. Não dá não, o cara. Eu não entendo. Eu jogo o carro na frente dele e eles conseguem... O que é o pariu? Isso é culpa do Aspira. Aí, eu queria falar, não, mas alguém vai ter que se resolver com o mecânico aí. Eu tô tirando o meu da régua. Fabe da miséria. Deixa meu mecânico aqui. Não, fora que eu tô sem dinheiro, mano. Zerada aqui, zerada. Como é que a gente tá vindo aí? Eu também, velho. O outro, o QSJ não caiu ainda na conta, tá ruim pra mim, ó. É jovem, irmão. Tipo, olha, se tu vier que foi tu que virou o carro. Não foi, não. Eu vou dizer que viraram o carro, viu, não. Não, eu sei que tava aí no piloto aí, a culpa é... Olha que arrombado, Steve. Tá vendo aí? Certo. Vai ter que pagar no babão então, viu, Aspira. Fica contigo aí, mano. Vai, vai, vai de graça. Bora, bora. Tá marrendo demais, tá marrendo demais. Vai, vai, mecânico. Olha aí, mecânico. Humilde, humilde. Valeu, operação, operação. Meio da operação, meio da operação. Meio da operação. Vambora, 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 vambora. Deve tá pulando amareli os dois aí. Pera aí, ô, o que é isso aí? Escuta aí, a polícia corre, corre. Ih, rapaz. Não, é não. Ó, vamos fazer um negocinho, então. Puxa, um cara. Uma coisa engraçada que aconteceu. Cidadão, cidadão, cidadão. Cidadão, cidadão. Tá lá, pois é. Falou, coxinha. Oi, vai levar. Vai tomar. Foi, polícia. Levanta a mão pra chutar. Foi, polícia. Vai pra parede, vai. Tá roubado. Que louco, eu vi, polícia. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vambora, é o seguinte. Vambora, é o seguinte. Vamos na válida ali pro castigo ali. Vamos botar aí no castigo os dois. Vamos ver quem é o coxinha. Vamos ver quem é o coxinha. Caralho, a gente nem soltou o cara ainda. Vamos só aprender quem é o coxinha aí, rapidinho. Tá legal, tá legal. Vai longe, né? Rapaz. Daqui. Daqui tá bonito, viu a visão. Vai, tá tudo bem com os senhores aí? Eu dou ótimo com você. Ah, comigo tudo bem. Com você. Duas horas depois. Vá lá, vá lá, vá lá. Entenderam os senhores? Vá lá, vá lá, vá lá. Galera de calma. Opa, polícia. Prometo que nunca mais vou confundir vocês com o coxinha, beleza? Tranquilo. Depois que a benção divina cai na sua cabeça. Esse é o espertão. 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 O que foi, polícia? O que foi, polícia? Esse é o espertão. Esse é o espertão. Seu animal. Dá vontade. Já o GMAI deixar ele aí. Rapaz, se conversa. Não, aqui pode. Porque ele já tá no erro do erro. É mesmo? Seis horas e meia depois. Aí, nada. Não tem nada aqui. Não, se a gente tiver de vagabundo, é 300 por cima. Mas como a gente tá de público, cadê os vagabundos? Não tem um. Arriego. Os caras são... Ah, tem que ter... Ah, feito punk, feito punk. Pega a esquerda aí. Pega a esquerda aí. Tá só pra lá. Ah, lá, final, pescar alerta. Ó, bonitíssimo. Ah, bonito. Parabéns, Tadão. Isso daí que a gente quer ver. Muito bom. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 Steve? Não, pô, aqui tem que... Desculpa, de fato, aqui, meu Deus. Olha lá. Olha lá, meu irmão. Quem é? Quem é? Ô, moça. Meu Deus do céu. Moça? Oi, bebê. Oi, vem, 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 vem. É a própria, filha, a própria. Oi, aspira. Ô, aspira. Pergunta que era o cabo, assim. Pergunta que era o cabo que ela tá sentando. Que essa merda aí, pô. Vai lá, leva lá, leva lá, que é problema de casal aí, senhor. Alguém roubou seu coração? Sim. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Então, o menino que era da minha facção. Rapina. O cara tem um cabão, né? Um cabão, o rapaz tem aí, né? Conhecendo como um lata de baigão, ele. Já sei o que aconteceu. Vocês já me lembram de história falando que eu estou morando com o Woody. Tem que não, pô. Não, não conheço nem o Woody. Tem uma chance, tem uma chance. Já vou embora, vou meter o... Falou o nome aí, falou o nome aí, ó. Falou o nome, não trabalha com nome não, Steve. Eu vou logo lá pra minha casa. Não, agora eu tô saindo. Não, peraí, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês. Eu não sei o mundo do crime, não, mas eu quero roubar seu coração. Eita. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês três, assim. Uma pergunta muito importante que ajuda muito. Eu tô fazendo o meu pão de doação de órgãos. Então, vocês vão me dar o cartão de vocês pra mim, não? Vai lá, Aspira, se entrega. Não, pô, mas é pro hospital, entendeu? Ah, bom. Aspira, coração, tu só tem um, Aspira. Se tu der um coração, tu vai ficar sem ela e ser um coração, Aspira. Ei, doutor, ei, doutor. Fala pra eles, né? Daí que o hospital tá precisando muito de um coração. É, pô. Viu, gente? Vocês têm que ser legal, entendeu? Não, a gente vai ser legal, pô. Vamos me chamar aqui, por que não é? Foi pra levar o viado. Roder, 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 bora, bora, bora. Boa, boa, Aspira, meu garoto. O moleque é ligeiro, menino. O bicho é bom mesmo, pô. Opa! Pega, pega, vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Eita, calma aí, pô, calma. Calma aí, meu Deus. Valo, meu Deus. Calma aí o quê, pô? Tá andando como um desgovernado assim da seta, pô. Eu que tô errado. Ô, amigo, ô, amigo, costa aí, costa aí. Desce aí, por favor. Vai, desce aí, comunicação cortada. Vai, ô, bora, bora, pedido. Costa no carro e levanta a mão. Relaxa aí, parceiro. Quanto mais que era pra que, Guilherme? Vai você ir pro carnaval assim? Bailão. Aonde? Bailão aonde? Eu sou organizador do bailão. Aí quando tem que ir de máster, ele tem umas matricas que gosta de todo mundo, entendeu? Ah, então quer dizer que o senhor é organizador do bailão agora. Não, não, não. Sua, legalizado sim, qual que é o problema? Legalizado, né? Então quer dizer que o senhor comprou esse carro todo legalizado. Será, mano? Tá certo, então. Boa noite pro senhor, confia na sua palavra. Até um outro dia. Oi, QR, IP, trâmpago, limpador. Vai, vai, vai direto, vai direto aí. Sabe onde é? Tem, tem. Vai, por aqui, por aqui. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente, tem mais gente. Fala civil, qual foi, civil? Olha aí, rapaz. Tem um, e a K47 por aí, Ronda, na... Tão pulando por aqui. É tudo esses vagabundos aqui, ó. Ah, o Nando Moura, Nando Moura. Vem cá, Operação Infantaria, 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 vem. Vem comigo, vem comigo. Vamos de carro, vamos de carro. Não, vai de carro, por quê? Claro, pode fazer a ronda no perímetro. Ah, os caras tão no meio das casas aí, Chico. Confia, pô, confia. Já avisei que vai dar merda isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali, o corpo ali. Carro ali, ó, na esquerda. Aí, ó. Inscremo no meu canal. Aí, 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 ó. Aí, ali. Ali, cê, 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 viu? Entrou, entrou pra casa, entrou pra casa. Entrou pra casa não, entrou pra casa não. Entrou, entrou. Passou direto aí, passou direto aí. Eu entro, entrou pra casa, mal. Eita, eita, não. Bala por cima de bala. Ai, caralho. Porra, a Moura morreu, caralho. Droga. Foi um aqui, foi um aqui, foi um aqui. Derrubei o Dakar, derrubei o Dakar ali. Falta só o da Snipe, eu acho. Esse Snipe ainda tá por aí mesmo, ou se viu? Vai batir. Tá, mano, tá, mano. Tá por aí, Chico, rapariga. Mas faltava só o cara da Dakar e o Snipe, ou tem mais alguém? Então, mano. Pelo menos isso aqui em cima, só eles dois. Ok. Chico? Ai, 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 ai. Oxe, isso aqui é o Aspira? Ué? Ah, tô cansado, velho. Porra, a Moura morreu, caralho. Vem cá, ô, ô, senhor. Acompanha, acompanha aqui, porque eu acho que tem alguém aqui. Tem um amigo meu aqui que ele tá por aqui. Eu não tô encontrando ele. Me acompanha, por favor, aqui. Ô, tu viu onde foi com o Mouraes? Foi a batida aí? Ali, aqui. Oxe. Aqui, caralho. Aqui, aqui, aqui. Mais tarde. Aí, foi, foi, senhor. Ó, ele foi dele, hein? Aqui, senhor. Levanta esse aqui que eu vou levar esse aqui preso. Não usa essa arma. Não usa. Eu quero alixeiro. Eu quero alixeiro pra me jogar essa aqui fora. Calbou, calbou. Não é assim, não. Acabou dessa arma velha. O senhor é ruim de tiro. Eu tenho culpa se o senhor é ruim de tiro. Que ruim? Eu peguei o cara de escoxa com esse... Não, o senhor tá sem... Não, pelo amor de Deus. O senhor foi alvejado aí, é isso. Alvejado? Eu tenho bravamente como um herói. Levanta a mão pra mim, por favor. E ela cobra nas costas. Vai, vai pra lá. Olha esse aqui, ó. Uh, rapaz. Olha aí. A turminha do barulho. Tô aqui. E a fotinha, a fotinha, a fotinha. Brabo, senhores. Isso aí, senhores. Vai, merda, nenhum. Me tira a foto. Nossa. Vai, no grupo pilão. Subiu o carro. Ave Maria. Cadê ele? Pra onde? Ele falou pra hospital, será? Oxe, o cidadão. O cidadão de bem aqui vai ficar, né? Ô, Samu. Cadê a maca? O cidadão de bem ali... Fuiu, não. Ó o hospital, a gente foi no hospital, mano. Eles tão bem se recuperando aqui, viu? É isso aí, cara. A gente espera pra tu, mano. Hoje eu tô cansadão, mano. Eeeeee. Então o senhor tá cansadão hoje, seu tio. Engraçado, né? Rapaz. Engraçado. O senhor mal faz pra tu e tá cansadão. Cansadão, mano. O senhor mal faz pra tu e tá cansadão. É isso aí, cara. 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 É isso aí, cara.